Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia Brigadão galera, e agora mano, freestyle dos campeões, atenção MCs que participaram da batalha de hoje Cola aqui pra baixo pra gente fechar a chave de ouro com as rimas improvisadas da molecada e depois ao vivo vamos ter entrevista com o Nicolas aí junto com vocês, beleza? Sai do vídeo DJ! Cadê os MCs? Cola, fala MCs! Desce os MCs pra fazer o freestyle e ser o campeão ou não é apenas um mero detalhe Eu tô feliz sempre, cê tá ligado? Mandando agora nesse improvisado, podendo viajar de estado em estado São Paulo me ensinou pra caramba, por isso me pira igual que eu em cima do trilho Mas nunca vou trocar o trocadilho, pois não sei fazer tão bem Aqui os cara manda muito e por isso que eu tento fazer tão bem Tá ligado que todo mundo que tá aqui, reféu do rap, K1, também e Yonghi Vem chegando tranquilão, na rima que não trava, agora com certeza eu já vou passando a palavra Deixa que o do rap já chega só passando informação Sempre mostrando que o corre é feito de coração Só passando visão pra fortalecer o cenário Olha o bonde dos moleque, o bonde revolucionário Há muito tempo eu rimo pra poder ser inspiração Pra mostrar que a favela também tem informação Cê tá ligado? Não sou fragança, eu sou essência Sempre mostrando talento com triplo de competência Junto com o Yogi, já fizemos até uma track Yonghi, VL, Chavo, com a fecha que o do rap Tem logo o Bob 13 que vai fechar no combap Pros moleque representa de boné snapback Sem maldade eu tô no instrumental Sem maldade eu vou chegar rimando no instrumental Não sabia que tinha repescagem após a final Brincadeira, a gente faz um freestyle puro Por isso mesmo que os menor tá visando o futuro Meu aniversário é quarta-feira, eu tô ciente E logo na segunda o dois a zero de presente Mas isso acontece de repente Pois a gente não destina o nosso futuro que nem vidente Os moleque é brabo, é só rima bolada Nós faz a embolada e nunca decorada Chega com a improvisada junto com a rapaziada Satisfação tá colando e rimando na noitada É isso mesmo, nós não faz só por hit É um cypher de rua na tweet Unir os melhores MCs às melhores gerações Os freestyles que vem dos corações Reféu em 2017, nós tava pronto Rimava pra vencer ou ganhar uns 500 conto Entendeu a sina, nós sabia que tinha que vencer também pra botar uma gasolina Nicolas Walter, eu conheço de uma cota Os mano de SP e os mano de RJ Satisfação, isso é freestyle por vida Bota a mão pra cima, essa é a energia unida Só freestyle, só história boa Aquelas que a gente conta, a voz ecoa Um tempo bom, nós não se queixa 2016, cê um metro e meio e meio de bochecha Tempo bom, não é zoando É só lembrando Cê tá ligado que eu rimo com esses mano Falou de dois a zero, tem compromisso Bem lembrado, eu vejo o Nicolas e eu tô puto com isso Eu ia te cumprimentar, não tem viagem Não cumprimenta agora não, que eu vou manter o personagem Depois nós troca ideia Por enquanto é isso mesmo, salve pro MC e pra plateia Já vou fazendo, representando minha cidade Já vou falando, vou agradecer a oportunidade De eu tá aqui com vários MC Que tem conteúdo pra caralho, pra mandar do free É boa satisfação tá aqui nesse palco Por isso cê sabe que agora eu grito alto Por isso cê sabe eu grito alto É, é merecimento aqui do Nicolas volta Por isso que eu vou fazendo aqui nessa batida Só que agora eu tô de cabeça erguida Só que agora eu mando o free do incenso do rap Chegou na final porque é um bom MC Não que os outros não sejam Cê sabe que eu vou fazendo Me arrimar agora com beleza Cê sabe que agora eu sou vagabundo Um salve pra todos os MC do público Demorou, tá salvado Tá salvado, eu tô aqui, escondido, afastado Cê tá ligado aí, parceiro, na alegria Tá escondido, malvergonha, perdido às vezes no mesmo dia Eu vou seguir então Sobre rimando, desejeito a situação Cê tá ligado, é sem problema Um dia da caça, o outro é do sistema Eu vou seguindo aqui naquela história Faço minha rima aqui na trajetória Perdi a batalha, tá firmão Ainda dá pra eu fazer 10 mil Só que agora no vagão Vai demorar um pouco mais Mas mesmo assim eu vou poder correr atrás Cê tá ligado aí, parceiro Eu tô junto com os amigos Um stand-up é igual a derrota, tá garantido Eu vou cantando desse jeito Fazendo uma eu vejo sempre no maior respeito Eu vou seguindo desse jeito aqui então É melhor parar de falar Senão eu vou perder a hora do busão Tá ligado que eu tomo o Johnny Walker Satisfação, tô rimando aqui com o Rafael Walter Meu irmão está presente nesta batalha E o caminho é um só Por isso o Valtinho não atalha então Pega visão, cê divisão Vou fazendo multiplicação Sabendo, mano, que eu tô além dessa dimensão Rimando tanto quanto eu posso Tá ligado que eu compro papel Maravilha, o meu nariz que vai levantar o troféu Vai lá no alto, na lua A verdade é nu e crua, amor Tá ligado, mano Eu já rimo nesse chão Vem comigo Sei que faz parte, faço arte Eu sou o cara mais bonito de Marte da Terra Eu não sei Ainda bem Ainda bem É o cara mais lindo de Marte Fora desse milênio Nicolaus Walter para de respirar Perde o meu oxigênio Saca só, vamos pra entrevista Porque aqui só tem louco nessa pista Gratidão a todo mundo que assiste Porque aqui batalha da aldeia sempre persiste E se não fosse vocês Ninguém existe É isso mesmo Por isso que nós resiste Vamos que vamos Eu rimo mal Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar seu preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no sol Obrigado Obrigado